Meninas, bom, o vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos do canal. Tassi, mostra a sua coleção de maquiagem. Eu estou pedindo ajuda pro meu amor novamente. Então, vamos começar. Bom, eu mostrei no vídeo tour pelo meu quarto. Essa luzinha, ela segue todo o guarda-roupa. Então, o espelho. E aqui, se você gosta muito de maquiagem, você pode usar essa gavetona aqui pra colocar maquiagem. Não é o meu caso. Então, eu não tenho muita maquiagem. Eu tenho, assim, o suficiente pra usar bastante. E vamos começar. Essa é a parte onde eu guardo toda a maquiagem. Então, deixa eu tirar isso aqui daqui. Vou colocar na cama rapidinho, pera aí. E, então aqui, essa é a parte das maquiagens. Aqui tem alguns pincéis de olhos. Então, pincéis normais. Esse daqui, de bolinhas de poá, eu ganhei da Karen. Eu tenho várias marcas. Esse aqui é da Mary Kay. Então, eu tenho da Sigma. Enfim. Esse aqui não tem nada a ver com maquiagem. Eu ganhei de presente da K também. Esse é um kit de batom. De três, que é da Tracta. Que está aqui em cima. Olha. Então, esse é o organizador aqui. Eu também ganhei da Karen, menina. Aqui, tem meus três batons. Da Yes. Eles são todos em tons de rosa. E eu adoro. O da Tracta, que é desse joguinho aqui. De batons. Também gosto bastante e uso. E esses, que é da Vinicius, que eu também gosto. Todos aqui são em tons de rosa. A maioria dos meus batons são em tons de rosa. Aqui embaixo, meninas, tem dois duos da Vinicius. Então, tem o roxinho. Opa. E o rosinha. Aqui tem o cinzinha e o branquinho. E aqui tem os pigmentos da NYX. Tem o preto. Eu uso bastante. Este aqui, que ele é o... Não fala a cor. Ele é quase como se fosse um branquinho. Este que é o glitter. Eu acho ele maravilhoso. Maravilhoso. Olha. Ele é maravilhoso. E este rosinha aqui também. Olha. Que é bem fofinho. Bem clarinho. Então, aqui tem isso. Aqui do lado é o meu BB Cream Rosa, que eu já mostrei pra vocês no vídeo da Work Makeup. Meu BB Cream Predileto, que é o Oriental Gold. Já mostrei em vários vídeos, né? Meus pincéis. Que eu não tirei da caixinha ainda, porque eu vou levar pra São Paulo. E aqui não é de cabelo. Aqui do lado, meninos. Aqui também é o meu joguinho de batons. É a quantia que eu tenho de batons. São esses mesmo. Alguns estão na minha bolsa, mas devem ter dois ou três no máximo perdidos. Então, eu tenho esses aqui que eu adoro. Que ele é da Natura. Eu não uso muito essas cores. Essa aqui, por exemplo. Eu não é uma das minhas prediletas. Mas, eu acho muito linda a embalagem. Agora, este eu adoro. Esse aqui eu ganhei da minha sogra e a cor dele é maravilhosa, olha. E ele já está bem gasto. Outro batom que é predileto é este aqui, da Natura. E várias meninas, quando eu uso, me perguntam. Ele é um pique bem forte, olha. Ele está até também bem gasto. Ele é lindo. A Natura... Ele não tem, não. A Natura Una, mas não tem o número dele. É um bem pink. Aqui alguns da NYX. E outros aqui, meninas. Olha que lindo. Ele já está quase acabando também. É glitter. Ele fica maravilhoso. Olha só. Ele é lindo. Eu amo este aqui. Este aqui também é bem legal, da NYX. Está vendo que ele tem como se fosse uma injeção? Você passa e o teu lábio começa a formigar. Uma coisa muito louca. E aí, você tem a sensação mesmo que a sua boca está maior. Se ela realmente fica maior, eu não sei. Mas você tem a sensação de estar com uma boca tipo Angelina Jolie, sabe? Eu sou gata. Este foi o último que eu recebi que eu estou amando. Da NYX. Olha. Ele tem vários brilhinhos. E aqui do lado, meninas, tem esta maletinha aqui. Que tem algumas makes da Fenza. Eu gosto muito. Fenza, Vult. Eu gosto dessas maquiagens. Eu não acho ruim, não. Agora, as gavetinhas. Tem a caixinha da Mary Kay, que veio este aqui, olha. Este aqui é bem legal. Eu uso bastante também. Deixa eu tentar abrir. Olha. Então, tem o blush, sombras, tem esse brilho. E já vem com os pincéis. E aqui o pó da Mary Kay, que eu mais uso. Realmente, tudo que eu tenho aqui, meninas, eu uso bastante. Então, eu não tenho nada demais, assim. Makes que eu ganho e não uso, eu acabo passando. Este aqui, eu adoro muito usar. Que ele é o iluminador da Mary Kay, mas ele está quebrado. Mas ainda eu uso. Eu derrubei no chão. Bem cuidadosa. Aqui também. São a caixinha da Mary Kay. Que veio com primer. É, que está aqui, olha. O primer. Ok. E aqui, meninas, as outras coisinhas também da Mary Kay. Aqui, antes eu usava muito. Antes de usar o BB Queen, eu usava bastante essa base da ARC. Eu realmente acho boa a ARC. Não sei como se pronuncia. Este aqui da ARC também. Aqui tem um Kabuki da Victoria's Secret. Aqui tem o primer da NYX. Carmex. Este daqui é um blush que eu gosto bastante. Ele vem com espelhinho. E eu não lembro a marca dele. Já saiu. Nem lembro a marca disso aqui. Este aqui eu recebi no encontrinho que eu fui da Karen. Do blog aí, beleza. E muitas meninas me perguntaram o que eu achei do tom dele, da cor. Gente, não foi distribuído. Olha, este daqui é teu, este é teu. Não veio no saquinho como se fosse brinde. Então, a cor deste daqui, ela é... Nem sei onde olha a cor, sério. Eu não sei se isso aqui seria a cor, mas eu acredito que não. Ah, aqui, ó. Ela é beige medium. Ela é um pouco... Ai, está bem molinha. Escura, com a minha pele, olha. Mas eu vou usar no verão. Então, eu estou guardando para usar no verão. Meu pó da Vult. É o 01, que eu uso bastante. Esta paletinha aqui, da Victoria's Secret, eu amo. Amo, amo, amo. É uma das minhas prediletas. Eu jamais desfazeria dela. E se acabasse, eu compraria outra. Então, são essas quatro cores. Eu uso muito. Rosa, olha. E são muito bem pigmentadas. Muito. Ela é maravilhosa. Eu amo. Bom, aqui tem o blush da Nix. Aqui tem o quarteto da Archi. Realmente, não sei como se pronuncia. Colossus. Maybelline, que é o blush. Kabuki. E esses negocinhos aqui, meninas, que sumiu o nome da minha cabeça agora. Que são... Ai, sumiu o nome da minha cabeça agora. Enfim. Este é o Asa de Borboleta. Asa de Borboleta também. Asa de Borboleta também. Este aqui é uns brilhinhos maravilhosos, olha. Já tá acabando. Pink. Já tá acabando. Este daqui é lindo, gente. É um cupcake. E em gloss, olha. Bem fofinho. Ai, meu blush predileto da Bourjois. Ai, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Também já está bem gasto. Aqui tem um balm da Mary Kay. Ele parece ser bem escuro olhando, mas ele não é. Ele é clarinho, olha. Você passa e ele fica cor de boca. Bem fofo. Bom, então aqui dentro... Ai, essas palitinhas bem pequenininhas aqui. Da Colossus. Gente, ela é maravilhosa. Eu adoro usar. Essa é dos 222. E essa é dos 221. Eu adoro usar essas duas. Eu adoro. Fica bem clarinho, sabe? Fica muito linda. Essa aqui da Fenza também eu acho linda, essa roça. Bom, aqui, nessa gavetinha aqui, tem várias palitinhas também. Essa aqui, gente, juro pra vocês. Eu ainda não mostrei em um vídeo, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre ela e uns outros produtos que eu recebi do Bora Colega. Bora Colega Shop. Gente, eu sou louca por essa palitinha. Sério, não tem nem duas semanas que eu recebi e se vocês repararem, já está bem gasta, assim, sabe? Olha essa cor, o marrom, o amarelo, como já está meio fundo, assim, sabe? Essa palitinha de maquiagem, ela é maravilhosa. Eu amo, ela é muito pigmentada. Olha isso, gente. Eu amo, amo, amo. Vocês não têm noção o quanto eu fiquei feliz, assim, quando eu abri e vi que era da Catherine Hill. Falei, uau, ela é linda. Tem uma paleta de glitter da NYX, que eu também acho muito linda as cores e ela também já está, olha. Aqui já está aparecendo o fundinho. Esse aqui é bem legal de passar rímel. Lembra que eu mostrei pra vocês em um vídeo? Então, ela está bem sujinha, mas ele evita muito que suje a maquiagem com rímel. Essa paleta aqui da Jasmine eu uso muito pra contorno. Aqui, olha. É o kit blush, que ela é assim. É lindo, gente. Este blush aqui é maravilhoso. Ele é muito clarinho, ele fica lindo na pele. Então, aqui tem vários jogos de cílios. Eu nunca usei cílios postiços, meninas. Mas eu acho bem legal. Eu tenho guardado, que eu recebi de loja também. Tenho este. Eu recebi várias caixinhas de cílios postiços, olha. Tem essas quatro e tem mais duas aqui. E são vários modelos. Vários, vários modelos. Mas eu não uso. Pretendo começar a usar quando eu começar a gravar vídeos e tutoriais. Então, eu pretendo colocar um delineador em gel que eu adoro. Adoro esse delineador em gel. Ele também já está, olha. Mostrar dentro pra vocês. Está bem gasto. Aqui é o meu Curvex. Eu acho ele muito lindo. Essa paletinha que eu também uso pra contorno. E, ai gente, eu amo, amo, amo. Sempre tem umas coisas que você é muito predileta, né? Eu amo essa paletinha da NYX, assim. Ela é bem de tons neutros. Olha, essa daqui também já está... Já usei bastante. Este cinzinha. Eu amo essa paletinha. De paixão. Aqui é essa paleta da Jasmine. Ela é bem grandona. Vai abrindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, você vai abrindo. Já nem tem mais o brilhinho rosa ali, né? Tanto que eu uso. Quando eu falo que eu uso todas as minhas maquiagens, é verdade. Ai, não estou conseguindo abrir aqui. Enfim, ela sai mais uma parte aqui embaixo. Abre. Olha. É bem legal. São essas paletinhas que vêm com essas cores. Maravilhosa essa cor. E a outra é minha predileta. Eu sempre uso, sempre uso mesmo. Essa aqui. Olha, meninas. A cor dela é maravilhosa. Eu usei muito no verão. Muito, muito. Ela vem com um pincelzinho, mas não está mais ali dentro, não. Já tirei. Já nem sei onde está. Aqui dentro. Aqui tem esse joguinho que é pra você fazer desenhos na sua sobrancelha. Essa paletinha da Vinics, que eu já falei que eu amo de paixão. Opa. Aqui ela tem os blushes que são bem fortes. Essa daqui é igualzinha, só que já está no fim. Já está parecendo o fundinho dela. E aqui, meninas, são aquelas paletinhas normais, olha. Assim. Paletinhas bem daquelas simples. Essa daqui eu ganhei de uma seguidora do blog. Bem fofa. Meninas, aqui na penteadeira é praticamente isso que tem. Agora eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu guardo no guarda-roupa. Então, aqui, amor. Aqui tem uma pequena baguncinha que eu me encontro, mas... Eu deixo aqui dentro. Rímel. Tem esse jumbo da NYX que eu adoro. E é uma cor maravilhosa, quer ver? Olha a cor dele, meninas. É linda, linda. Olha o meu dedo. Tem um gloss. Ixi, tem lápis preto. É vários lápis. Esse aqui eu uso muito em vídeo, que vocês me perguntam. Gente, eu só faço um delineado. É com esse lápis aqui da NYX. Este rosa com glitter, que eu amo também, já mostrei. Ai, gente, esse gloss aqui, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é bem pink, eu não uso tanto, mas ele é maravilhoso. Este aqui, que vem de um lado, o Balmy, que é da Maybelline, será? Ai, é da Maybelline. De um lado é o Balmy e do outro aqui é o gloss. Fica maravilhoso. Este aqui, que também é pra correção de sobrancelha da NYX, ele fica lindo também. Lápis rosa. Tem vários gloss da Victoria's Secrets. Tem o gloss da Barbie, que eu comprei só porque eu adoro a Barbie. Não acho ele bom. Aqui tem esses dois joguinhos aqui, olha. Que é da Victoria's Secrets. E eles são como se fosse uma sombra. Ele é bem legal de se usar. Um jumbo branco. E, opa, deixa eu pegar aqui. Ai! Tem este daqui da Natura, que também é como se fosse uma sombra. Sombra em mousse. Este aqui da Vinics, que é sombra cremosa. Bom, aqui é basicamente isso. Deixa eu mostrar dentro pra vocês, ó. São vários lápis de olhos, lápis rosa. Aqui tem rímel, que é daquele da Love Alpha. Bom, dentro dessa xícara, que eu super amo, que é a xícara da Barbie, eu deixo todos os meus rímels que eu estou usando agora. No caso, tem o da Maybelline, que já está quase no fim. Olha, ele já está até apagadinho a cor. Este aqui é novo, que eu comprei da Avon. Eu estou gostando bastante. Este aqui eu nem abri ainda, também eu ganhei no encontrinho da Ká, do bloguei. Beleza? Aquele é da Maybelline, olha. Volume Express. Este aqui eu ganhei também no encontrinho delas, e vale a pena falar um pouco mais sobre ele. É da Maybelline, gente. E ele é incrível, olha. Vem o lado 1. Então, essa partinha aqui branca, que você passa. Eu não sei ao certo o que seria isso. Não sei se seria uma colinha. E desse lado, olha, vem o rímel. Gente, isso é incrível, juro pra vocês. Aqui também é da Love Alpha. Ah, e um fechadinho da Victoria's Secrets, que eu estou louca por ele. Fechadinho! Este aqui é um negócio bem legal, que eu ganhei da Price. Ele é elétrico, então você coloca a pilha, e você vai passando. Gente, isso aqui faz milagre. Milagre nos seus cílios. Milagre. Isso aqui é muito legal. Bom, este aqui, que é dentro dessa caixinha da Hello Kitty, tem vários pincéis. A mesma coisa, Mary Kay, Sigma, que eu adoro, tem pincel da Hello Kitty. Este é o da Sigma. Vários pincéis. Tem esse aqui que está fechadinho. Eu preciso lavar os meus pincéis. Aqui é uma bolsinha daquela de viagem da Hello Kitty, pra colocar pincéis. Mas eu deixo alguns pincéis pequenininhos de olhos. Bom, praticamente aqui embaixo é isso. Agora aqui em cima não tem nada de maquiagem. Agora aqui, meninas, aqui são as paletas. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Opa! Esta aqui da Jasmine. Vou abrir rapidinho, senão o vídeo vai ficar muito longo. E vocês vão brigar comigo. Esta aqui eu não uso tanto, sabe? Eu uso mais quando minhas primas estão em casa e a gente fica se maquiando. Então, ela é muito linda e ela é muito perfumada. Uma outra paleta. Deixa eu mostrar pra vocês. Opa! Olha! Que é de tons neutros. Linda também, linda também. Aqui. Eu amo isso aqui. Juro, ela é muito linda, olha. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Eu gosto muito de... Eu gosto muito de paletas. Eu adoro paletas. Eu prefiro comprar paletas do que sombras unitárias. Então, este aqui é o blush. Que eu também já mostrei em vídeo, que a menina foi a loucura. E aqui... Ai, esta é maravilhosa. Esta aqui eu confesso que eu tenho dó de usar. Confesso pra vocês. Ela é linda, gente. Quer ver? Olha. Eu uso bastante o preto. Ele tá até fundo ali. Então, tem umas cores maravilhosas. Amarelo, sabe? Esta é linda. Eu amo esta paleta. Ai. Essas horas a unha não ajuda em nada. E olha. Tem esta parte de baixo aqui. Que as cores são um pouco mais escuras. Ainda tá com o plastiquinho. Eu amo esta paleta, gente. De verdade. E agora a última paleta. Que é esta daqui. Deixa eu abrir pra vocês. Vem mesmo. Olha, gente. Que também são sombras neutras pra noite. Ou pra dia. Enfim. Sombras neutras. Aqui é um estojinho pra guardar pincéis. Da Mary Kay. Que está aqui junto. Por último, esta maleta aqui. Pink. Que eu super, mega, ultra amo. Olha. Ela também é da Fenza. Que tem várias paletinhas pequenininhas. Esta é maravilhosa. Esta de trás. Esta, olha. Tem várias coisinhas. Pincéis. Eu gosto bastante. Bom, meninas. Estas são as minhas maquiagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo tudo que eu tenho. Inclusive, uso tudo. Sempre faço questão de estar usando. E sempre. Então é isso. Um big, big beijão. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei. Comentarem embaixo. E se inscrever aqui em cima. Big beijo. E obrigado, amor. Novamente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.